Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o caricaturista Bel Costa. Eu convido vocês a estar assistindo o nosso vídeo aqui na sequência que mostra um pouquinho da minha rotina com as caricaturas ao vivo. Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto